Olá, sou o Hugo Oscar e eu estou aqui para convidar a todo mundo para a oficina A Mímica e Animação de Bonecos. Primeiramente, eu quero agradecer a Heloísa de Aragão por dar essa possibilidade de divulgar esta oficina em um canal de cultura Mairinque e região. A oficina vai tratar a relação que podemos ter com o objeto e com este objeto vamos criar uma coreografia, vamos tentar procurar dentro das acções físicas, vamos tentar criar um pentagrama, como se escreve música, mas isso se escreve para a gente ter esta coreografia que eu estou falando. Isso vamos usar o ponto fixo, caminadas no mesmo espaço, acção e reação e pontos de apoio, impulsões, movimentos uniformemente acelerados, movimentos alternados acelerados, todo esse tipo de coisas, como que nós não vamos poder projetar. Espero vocês na oficina e vamos poder conversar muito mais sobre isso e trocar ideia, tá? Porque a gente, quando dá uma oficina, também aprende com os alunos e o nome também dá, explica e ensina o que a gente tem, a experiência. Eu sou ator, diretor, artista plástico, artesão, estudei até o segundo ano de licenciatura em Belas Artes, depois me fui formando como autodidacta e fiz algumas oficinas com algumas pessoas da Alemanha, da França, da Itália, sobre teatro, participei de workshop de Grotowski, quando esteve aqui no Brasil, no Sesc, Pompeia, no Sesc da Vila Nova, não, no Pompeia, e tive a oportunidade de ver o trabalho dele, como depois vem o Eugênio Varva, participei de alguns workshops de Eugênio Varva, onde ele trabalha e explica esse tipo de coisas, tá? Eu cheguei ao ano 2000, em Mairinque, eu fiquei até o ano 2010, porque a gente começou a ficar em trânsito, mas, nessa época, participei de todas as atividades culturais, de carnaval, com bonecões, de aula nas escolas, aula de teatro, tá? E depois, emigrei para São Paulo. Mas, eu me estabeleci no Jardim Vitória, desde que eu cheguei em Mairinque. E agora, estamos com este projeto, que graças à lei Paulo Gustavo, estamos podendo produzir este tipo de projeto, tá? Esperamos vocês, no dia 16 de maio, na Associação Mairinquense de Preservação Ferroviária. Obrigado.